Música Precisa de um pouco mais de consciência coletiva Acho que se todo mundo fizer a sua parte E não estou nem dizendo que a pessoa agiu ali de sacanagem Porque Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Amigo, tudo certo Galera, estou fazendo esse vídeo aqui Hoje de manhã Eu encontrei uma situação, estava indo trabalhar com carro E aí vou fazer uma combinação aqui do vídeo com o carro e com a moto Hoje é o dia internacional das pessoas com deficiência E por uma incrível coincidência Hoje pela manhã quando eu estava indo trabalhar Eu presenciei a situação De uma pessoa portadora de deficiência visual Caminhando por uma calçada rara Nessa cidade de Macaé Vocês sabem assim As calçadas aqui são poucas Onde tem São estreitas São raros os lugares onde a calçada Ela tem de um padrão E aí eu não vi ainda o vídeo como é que ficou no carro Não vi ainda com a câmera do carro Para ver se ficou bem o vídeo Vai dar para mostrar O fato é que o portador lá de deficiência visual Vamos chamar de cego aqui Para facilitar Não é nenhum tipo de preconceito É só para agilizar a fala Então o rapaz cego estava caminhando pela calçada Uma calçada estreita E a calçada estava cheia de caixa De papelão, descarte, resíduo, lixo E esse ceguinho Ele estava tateando com uma bengala E aí ele, claro Encontrou com esse monte de caixa No caminho dele E aí ele teve que se abaixar Foi ver o que era Não sei se a câmera chegou a pegar Mas eu olhando Vi ele abaixando para pegar E tirar as caixas Ele primeiro foi ver o que Foi ver não, né gente Foi sentir o que era E aí ele começou a retirar As caixas do caminho dele Eu vou ver se eu consigo Ver o nome da rua Mas é Esta rua aqui, ó As caixas ainda estão ali Não vou passar ali agora não Mas o fato é assim Precisa um pouco mais de Consciência coletiva Eu acho que se todo mundo Fizer a sua parte E não estou nem dizendo Que a pessoa agiu ali De sacanagem Porque As pessoas colocam o lixo Na porta de casa Não tem aquela Lixeira para colocar o lixo alto Não tem um lugar específico Só que ela não imagina Que ali vai passar Uma pessoa com deficiência visual Então hoje eu flagrei E Eu vou colocar o vídeo Para vocês Se eu conseguir Se ficou bom o vídeo Eu vou colocar aqui E vocês dêem uma olhada Eu vou lançar ele em cima Desse vídeo que eu estou fazendo Agora com a moto Para vocês darem uma olhada E assim Se vocês puderem compartilhar isso Principalmente meus amigos aí O pessoal aqui de Macaé De repente a gente consegue Fazer esse vídeo Chegar Na Na pessoa moradora ali Daquela casa Para ele saber que E dessa rua Que ali é um caminho Onde um deficiente visual Trafega Então se eles puderem Não colocar o lixo Deles na calçada Pode facilitar a vida Desse deficiente visual Eu estou aqui Imaginando Que ali seja Um trajeto Dessa pessoa Com deficiência visual De rotina dele Então Era só para registrar Isso daí Um flagrante Que eu vi hoje E Justamente aí No dia internacional Dos portadores Das pessoas portadoras De deficiência Então é isso Vamos ver se a gente consegue Fazer aí Chegar Nos moradores Daquela rua No mais Valeu Obrigado Agradecer O pessoal Que está curtindo Os vídeos Curtindo a fanpage É É sempre muito bom A gente poder Interagir com vocês Aí É É muito legal mesmo Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto